Aqui no Hospital Municipal de Rolim de Moura, até terça-feira haviam 13 pacientes internados com a situação complicada devido a Covid-19. A gente vai conversar agora com o Ronildo Gonçalves, que é diretor aqui do Hospital Municipal, que vai falar pra gente hoje, quarta-feira, qual que é a real situação do hospital. Sempre aumenta um pouco a demanda, o doutor Sandali às vezes dá algumas altas, mas aí continua a mesma coisa, eu estou com quatro pacientes na sala vermelha, tem um entubado e três na VNI, estão sobre os cuidados médicos e os clínicos também estão sobre os cuidados médicos, estão sobre os cuidados das medicações. Eu acordo de manhã buscando oxigênio e vou dormir buscando oxigênio. Eu falo para os meninos, eu falo assim, a gente carrega um caminhãozinho na parte da manhã, carrega um caminhãozinho na parte do meio-dia e carrega um caminhãozinho na parte da noite, que é para de manhã. Hoje amanhecemos com 20 balas vazias, já coloquei na estrada a metade e daqui a pouco quando eles forem lá já vai ter que voltar para buscar a outra metade. Então é assim, como a gente tem um quantitativo de balas, é pouco, então por isso é que a gente faz esse corre, quer dizer, o líquido lá no Cacoalta é que a gente tem. A dificuldade que eu estou tendo é de adquirir essas balas, até agora eu tenho promessas de todos os lados, que está vindo umas balas, está vindo umas balas, mas no pátio até agora não chegou. E eu faço esses corres todos os dias, aí para a gente cuidar dos pacientes que estão internados, para que não possa faltar. E não só o hospital, mas eu tenho aí cerca de 25 a 30 pacientes em domicílio, que a gente também coloca essas balas. E a cada vez que o doutor Sandário da Alta, ou o Sentinela, ou alguém que chega de outro município pós-Covid, eles vêm aqui no hospital, retiram uma bala dessa aqui e a gente leva, orienta como usar na residência. É por isso que nós temos essa dificuldade. Então eu peço aí, a CIRMA esses dias fez até uma campanha legal aí de doação de balas, eu não sei quantas balas chegou lá, só sei que aqui no hospital não chegou nenhuma até agora. Eu estou esperando essas balas chegarem aqui para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Agora, Rony, a questão do raio-x aqui no Hospital Municipal também, que é uma preocupação e uma cobrança da população. Pois é, rapaz, raio-x nesse hospital, eu vou falar com você, é uma dificuldade muito grande para a gente montar um raio-x nesse hospital. Agora, eu tenho um aparelho de raio-x, porém, está faltando algumas configurações do raio-x para ele funcionar 100%. Os nossos técnicos vão ali, aí conseguem fazer o raio-x, e aí eu não sei o que acontece, porque eu não entendo de raio-x. Quem entende é quem faz o raio-x e quem configura. Alguma coisa está acontecendo, que nós estamos fazendo reuniões, conversando com o pessoal que monta o raio-x, para, às vezes, a gente consegue resolver essa parada. Já passei essas informações para os secretários de saúde, já passei essa informação para a administração, para ver se a gente consegue resolver esse negócio de vez. Agora, dos servidores, Rony, os que acabaram se contaminando, já tem uma estimativa de quantos já conseguiram voltar a trabalhar, já estão na ativa novamente? Eu acho que só os que... Eu acho que tive a informação de que tem cinco afastados de atestado. Mas os outros... Vou pegar, exemplo, a Mari, que teve aí alguns dias lá no hospital internado. Ela já está trabalhando, já está todo vapor. Eu conversei com ela ontem, a gente conversou um pouquinho lá. E dela que passou, vida que segue, vamos embora. Alguns deles, outros também, o pessoal do raio-x, é um deles também, que tiveram dois aí, três, né? Já voltando a trabalhar, já está se apresentando ao trabalho. Todo mundo aí já está resolvendo seus problemas de saúde, já bola para frente. Vamos seguir.